Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono de um Playstation 4 E hoje eu estou em vídeo aqui, pessoal, é isso aí Pra trazer uma dica aqui que vai ajudar você aí na pandemia Você que tem um Playstation 4 aqui nessa pandemia Não pode sair muito de casa, não quer se arriscar Então eu vou ensinar você uma parada que é muito importante fazer Eu já falei aqui algumas vezes no canal Que você tem que fazer isso Que é como limpar o seu Playstation 4 É isso aí, né? A gente tem a limpeza interna que até a Joinville Games faz Que daí é um pouco mais complexa É um negócio que eu até aconselho você a levar lá na Joinville Games Eles abrem, trocam pasta térmica, faz tudo aquilo Mas tem a limpeza que você pode fazer em casa mesmo Principalmente nessa pandemia aí que a gente tá usando bastante os consoles Então é bem importante que você faça aí, sei lá A cada duas semanas, uma vez por mês, aí mais ou menos Dependendo do uso que você faz do seu console Pra você fazer essa limpeza do seu videogame Eu tô aqui com o Playstation 4 Pro Ele é pesado pra caceta E ele pode ver que ele tem essas aberturas aqui Aqui na frente tem a abertura Pra onde eu coloco o CD E aqui nos lados, se você olhar bem Não vai dar pra eu mostrar muito bem no vídeo Essa câmera não vai pegar tão bem assim Deixa eu ver Não porque é escuro Ele vai dar esse reflexo aí Mas ele tem aqui as entradas de ar dele E se você olhar aqui no meu, cara, tá? Tipo, tem bastante poeira aqui dos dois lados, né? Até atrás também tem algumas entradas de ar Mas geralmente são dos lados as mais importantes, né? Aqui na frente não tem nenhuma entrada de ar O que você vai fazer é simples, cara É bem tranquilo Você vai pegar um pincel É isso aí, tá vendo esse pincelzinho aqui Que eu tenho? É novinho, ó Novinho, ó Ele tá bem, bem, bem Tem que ser um bem suave, tá? Não pode ser um pincel duro Que senão corre o risco de você arranhar o seu console aí Se você não tiver um pincel em casa Também pode ser com uma escova de dente, tá? Pode pegar uma escova de dente Mas de novo Tem que ser aqui as cerdas, né? Aqui os pelinhos da escova ou do pincel Eles tem que ser bem, bem, assim, suaves mesmo Pra você não correr o risco de riscar o seu Play 4 E tem que ver o que você vai fazer? Mano, é simples Você vai pegar e vai passar o pincel aqui, ó Você vai botar ele lá dentro E vai tirando Ó, tá vendo? Tá saindo muita poeira E você vai deixar o seu console Ó, ó quanta poeira saiu aqui, ó Tá vendo? Olha aí Isso tudo é poeira, ó E você vai aqui tirando Depois eu vou ter que limpar do chão, né? Não é problema Então você vai aqui Você olha aqui Que eu não tava olhando antes Mas, ó Tem bastante poeira ainda lá Você tenta deixar mais fundo lá, ó Pra você ir tirando Toda o pó Que vai acumulando aqui nessas Ventoinhas que o Playstation tem E você vai conseguindo Tirar e deixar ele Com mais tranquilidade aí Pra ele fazer as funções Pra ele não superaquecer tanto Então você vai e vai passando aqui Cara, é isso Aí você faz isso desse lado Terminou desse lado? Gira E limpa de novo Faz a mesma coisa do outro lado Tá vendo? E com isso É isso É ultra mega simples Mas Em cima aqui Que tem esse pó e tal, né? Que sempre fica Isso aqui você pode tirar com a mão mesmo Ou com um paninho De novo um paninho também Que não arranhe nada, né? Pra você não deixar ele mais feio aí O seu play Mas aqui em cima não tem tanto problema não, tá? Você pode tirar com um paninho mesmo Só que aqui Mais nas ventoinhas É bom você usar o pincel Ou A escova de dente Que nem eu falei Que ele consegue Entrar mais lá dentro, né? O pano ele vai travar Aqui que é bem fino Então Você não vai ter tanto sucesso assim Na hora de De colocar o pano Você vai ter mais problema, né? Você vai ter que ficar se esfregando e tal Então com o pincel Ou com a escova de dente Você resolve esse problema Bem tranquilamente Então vai lá Passa lá dentro, ó Passou Limpou Passou Limpou Dá umas assopradas assim, ó Pra você tirar Aí bonitinho Que dá pra não cuspir Eu acabei de cuspir aqui Mas é isso aí, cara E é isso E daí você limpa Completamente o seu play 4 E ele já vai estar Aí melhor Com um funcionamento melhor Pra você Poder utilizar E não vai estar tão sujo E não vai correr o risco De entrar Essa poeira aí Que vocês viram ali, né? Que ficou acumulada Aqui no pincel Ela não vai entrar Nas ventoinhas E pode ficar lá dentro Do seu play E daí você vai ter que Uma hora ali Provavelmente ele vai dar Algum problema Alguma coisa E aí sim você vai ter que levar Na loja Tipo Obrigatoriamente Pra eles poderem abrir E tirar a poeira Que ficou lá dentro, né? Então Esse pincel É pra você fazer isso E não precisar ficar levando O seu console Tanto tempo assim Nas lojas Igual na Joinville Games Pra limbar o seu console Então é isso aí Essa era a dica de hoje Bem simples Bem rápida Mas importante Principalmente nessa época Que a gente tá aqui Todo mundo preso em casa Então é algo que você pode fazer aí Pra melhorar a performance Do seu Playstation 4 E pra que ele não trave Tanto assim, né? Pra não dar aquela super aquecida Que a gente já sabe Que o Playstation 4 faz um pouquinho, né? Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation